Bom, muito bem. Então vamos dar só uma revisada rápida no que a gente fez da última vez. Vamos colocar nossos neurônios para funcionar. Bom, a gente estava definindo uma rede neural artificial e o elemento básico de uma rede neural artificial é o neurônio. Então a gente queria entender o neurônio. O neurônio é o matemático, não é o neurônio real biológico. O neurônio matemático tem várias partes e uma delas que define realmente o neurônio que você está falando é a função de transferência. E uma que a gente estava estudando da última vez, que é uma função de transferência interessante, é a função de transferência sigmoide. Então é, vamos lá, redes neurais, o neurônio e com função de transferência sigmoide. O que era isso? Bom, era basicamente a funçãozinha f, e eu vou colocar f de z para não confundir com os x e y que eram as entradas, igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos z, não é isso? Era uma função desse tipo aqui, se você plotar em função de z, você vai ver que ela é uma função assim. Deixa eu fazer de outra cor para ficar didático. Era uma função assim, uma coisa desse tipo, certo? Aqui vai para o infinito e aqui vem do menos infinito. Aqui é zero. Certo? Essa é a função, mais ou menos isso, tá? Ficou muito bom, mas... E aqui é 1. Aqui é a altura do 1, aqui é o zero. Então é uma função que, à medida que... Próximo do zero ela é soft, ela é smooth, ela não passa do zero para o 1 de repente, ela passa gradualmente, com esse jeito aqui, gradualmente. E é dada por essa expressão aqui. Esse era o nosso neurônio. Acontece que o nosso neurônio, ele não é função de uma variável só, ele não é função de z somente, mas ele é função de várias entradas. Para facilitar a nossa vida, vamos começar com duas entradas somente. Então, a gente tinha uma entrada x1, eu vou botar um vetor x, tá? Vetor x. Não, mas eu não vou usar essa anotação de físico, não. Vou usar a anotação de adulto. Vou fazer o seguinte. Toda vez que eu fizer isso aqui, senhores, que é o x negrito, digamos assim, é que não dá para fazer negrito na lua, só ficar fazendo assim vai ficar muito feio, né? Então, toda vez que eu usar o x, que parece x bold, x negrito, é porque é um x vetor, tá bom? Que vai ser x1, x2, até xn, dependendo de quantas dimensões n é o nosso problema. Ou seja, de quantas entradas nós estamos falando. Nesse exemplo específico aqui, eu vou estar falando, para a gente começar devagar, eu vou estar falando de x1, x2. Então, nós temos duas entradas, x1 e x2. Esses são os inputs do nosso neurônio. Como o nosso... só para a gente começar, mas isso que nós estamos falando agora é genérico, e depois, mais tarde, a gente vai subir para n dimensões. Bom, no de duas dimensões, a gente tem que ter um jeito de colocar essa informação de duas dimensões no lugar dessa única variável aqui. A função de transferência, apesar de ela ser de uma variável só, de ser de z, z, por sua vez, é uma função também. O z também é uma função e é função de x. Então, se eu escrevesse de outra forma, eu vou escrever a mesma coisa diferente, tá? Vou escrever, só para ficar matematicamente claro o que nós estamos fazendo. Em vez de escrever f de z, eu vou escrever que é f de z de x vetor. Feio esse x vetor, hein? Espera aí. f de z de x vetor. Que, por sua vez, então, fica 1 sobre 1 mais e elevado a menos z de x vetor. E o que é esse... Ops, isso aqui ficou feio também. E o que é esse z de x vetor? Z é justamente a parte... É a saída da integração do sinal antes da parte da função de transferência. Então, z de x é somatório, que é a integração de todos os sinais que entraram, de i igual a desde 1 até n, de wi xi. Tudo bem? Então, o fim... Essa função é uma função que recebe números, vamos supor que nos reais, no R2, e devolve um número só. Ela recebe dois, dois argumentos, e devolve um só. É uma função do R2 no R. E que tem esses parâmetros, ômega, que são... Ômega não, W, que são os pesos das sinapses. Falando desse jeito... Bom, deixa eu só reescrever mais uma vez isso aqui, para ficar, então, f de... Eu vou até sumir com o z agora. Eu vou sumir com o z, porque como eu já sei qual é a expressão de z, eu já posso escrever direto f em função de x vetor, que ficaria 1 sobre, 1 mais, e elevado a menos, vou sumir com o z, eu não quero mais essa função aqui. Isso aqui foi só um intermediário para a gente entender passo a passo o que está acontecendo. Se eu colocar tudo de uma vez aqui, fica somatório, dos wis, xis. Aí você fala para mim, que complicado. Está matematicamente correto, mas está complicado. Por isso que a gente gosta de escrever as redes neurais naquele formato gráfico, porque ela ajuda a entender o que está acontecendo matematicamente. Nesse caso 2D, pode até parecer que aquilo lá é uma frescura, um exagero, desenhar daquele jeito em termos de esqueminha, porque é muito mais fácil colocar essa expressão aqui e acabou. Mas depois, quando a rede neurônica fica mais complicada e tiverem mais entradas e as entradas forem, as saídas de um neurônio forem entradas de uma próxima camada de neurônios, aí já vai ficar muito difícil escrever desse jeito, mas a representação gráfica continua a mesma. Vou representar graficamente esse daqui que nós estamos vendo agora. Como é que fica esse neurônio aqui? Esse neurônio nada mais é do que o quê? Você tem duas entradas, x1 e x2, duas entradas. Essas entradas são combinadas no integrador, que eu vou colocar o simbolinho de soma aqui dentro só para representar isso aqui, para representar essa parte aqui. vou colocar o ômega 1 e o ômega 2 aqui na setinha da sinapse do neurônio para representar essa multiplicação aqui. O resultado dessa soma ele é enviado para uma outra função, que é a função de transferência, que eu vou desenhar um simbolozinho desse jeito assim, que é para representar a nossa sigmoide. e finalmente a resposta disso é a nossa saída que eu vou chamar de f não, vou chamar de y. Então y é o nosso f de x vetor. Então olha só, isso que está desenhado aqui é a representação gráfica desse monstrinho aqui, dessa função. De novo, recebe, chegam duas entradas, x1 e x2, até aqui. os x estavam aqui, vai do 1 até n, na verdade, podia ter n, é que nesse caso aqui n é igual a 2. Tudo bem? Duas entradas, do x1 e x2, multiplica cada uma das entradas por um peso, o w, cada um com o seu peso, o x1 é multiplicado pelo w1, o x2 é multiplicado pelo w2, soma tudo, integra todos esses sinais, o resultado disso, que é um número, é um número, uma coisa só, é enviado para a função de transferência que no nosso exemplo é sigmoide, depois nós vamos trocar, e por sua vez, quando a função de transferência faz a parte dela, ela devolve y. Então, essa é a representação gráfica desse monstrinho aqui, dessa função. Quando eu fiz 1 sobre 1 mais e, ops, 1 mais e elevado a menos z, eu estava falando disso, desse pedacinho aqui, como se isso aqui fosse z, percebe? Como se essa função, como se a resposta dessa parte de integração fosse o número z, que por sua vez é enviado para a função, para a função de transferência sigmoide, para daí dar a resposta. Tudo bem? Se eu quisesse fazer outra, uma função de transferência diferente, eu só ia mudar esse pedaço aqui. Vamos supor que eu queira fazer uma função de transferência diferente. Ah, esse pedaço aqui é a soma de wixi, desde indo de 1 até n, que no nosso caso é n igual a 2. Muito bem. Então, esse pedaço é esse, esse pedaço é esse, e aqui é onde acontece a multiplicação entre o peso e a entrada da sinapse. Vamos supor que eu quisesse uma função diferente. Na verdade, vamos dificultar um pouco mais, vamos aumentar a generalidade disso aqui. Deixa eu copiar aqui para não apagar isso. Vamos supor que eu quisesse uma função diferente. Agora, eu não quero mais a sigmoide. Por algum motivo, você quer alguma outra função. Vamos mudar a função de transferência. Vamos voltar para aquela primeira que a gente fez, que era mais simples, que é uma função dura, que fica assim. O que quer dizer esse símbolozinho? Esse símbolozinho, então, não é mais isso. Esse símbolozinho é uma função desse tipo aqui. Ela vale zero quando o x é menor do que zero, e vale um quando o x é maior, x não, z. Vamos confundir com o x, que é esse x aqui. Vamos chamar de z para não confundir. É uma função desse tipo. Ela é zero se z for menor que zero e é um se z for maior do que zero. Por que a gente fez isso? Isso aqui é um modo de representar matematicamente um if. O que isso aqui está dizendo? Olha, se o que quer que seja que vem dessa parte aqui for maior do que zero, if maior do que zero, if z maior do que zero, então, um else zero. É isso que essa função está falando. É uma forma matemática de fazer um if else. se z ou f Como? Desculpa. O f é maior do que zero. Ah, eu estou chamando a pergunta foi se era z ou é f. Na verdade, eu estou chamando f essa função inteira aqui e z é a entrada dela. Está vendo? Então, se z que a entrada dela for maior que zero, ela responde um. Se z que a entrada dela for menor do que zero, ela responde zero. É uma forma matemática em termos de função de codificar o if. Esse é outro tipo de função de transferência que a gente pode ter. Existem outros. A gente tem que ver aqueles, a gente tem três, quatro funções de transferência clássicas que a gente tem que saber são essa daqui, a sigmoide, a gaussiana e a tangente hiperbólica que eu espero que a gente faça hoje. Tudo bem? Essas quatro. Bom, tem mais uma coisa que a gente pode dificultar, digamos assim. Dificultar não, aumentar a generalidade. Incluir o tal do bias. Existe um elemento que é um elemento externo que é o bias. Se você ver o jeito que eu construí esse neurônio aqui, você percebe que ele é a função total do X1 e do X2. Ele só depende do X1 e do X2. Mas se o X1 e o X2 forem zero, quer dizer, não tiver input nenhum, não tiver estímulo nenhum do seu neurônio, qualquer que seja os pesos que você tem aqui, vezes zero dá zero, somado dá zero e esse cara só vai receber zero de entrada. Isso não é uma coisa muito genérica. Você pode querer ter outras entradas, algum tipo de entrada constante, padrão. Então, existe uma coisa que se chama bias que é justamente um cara que não depende da entrada, mas que também é uma informação integrada do integrador aqui para ser enviada para a função de transferência. Vou chamar de B. Na literatura, você vai ver bastante B como sendo o bias, que na verdade ele pode ter um peso também. Na verdade, em vez de escrever bias entrando direto aqui, um jeito bacana e mais genérico que é o que a gente está fazendo, é o que a gente fez e fica bem mais bacana é você fazer o seguinte, vamos fingir que na verdade tem três entradas, X0, X1 e X2. Só que o X0 ele vai ser sempre, sempre igual a 1. É um jeito alternativo de modelar, em vez de a gente ficar fazendo entradas mais um bias, vamos fingir que todas são entradas, mas o X0 é sempre 1. Então, o X0 entra no seu lugarzinho, ele é recebido pelo neurônio, o X1 também, o X2 também, cada um tem, todos eles vão ser enviados para o integrador, cada um tem seu peso, esse aqui fica como eu estava antes, W1, W2, e agora nós vamos introduzir um W0. Percebe que, colocando o X0 igual a 1 e introduzindo o peso W0, é como se tivesse o bias, é a mesma coisa que se tivesse feito um bias aqui, o B é justamente o W0, porque se você imaginar que esse B é um peso, se eu decompuser isso daqui, como se fosse, como se fosse, tá, um, um X0, e um W0 que é igual, ops, um W0 que é igual a B, ficaria exatamente igual, entenderam o truque? E por que eu estou fazendo isso? Para dificultar? Não, para ficar mais genérico, para eu poder escrever, para ficar tudo dentro de um framework só, para eu poder escrever que, na verdade, este cara aqui vai receber a soma, em vez de I começar no 1, vou fazer começar no 0, até N, N nesse caso aqui vale 3, 3, de WI, XI. Percebe que ficou elegante, ficou tudo, desculpa, pode falar. Oh, desculpa, N igual a 2, está certo, está certo, está certo, desculpa, vai até 2, não vai até 3. Muito bem, se eu começo no 0, eu continuo indo até 2, está certo, isso mesmo. Viu? Eles estão acordados. Esse aqui vai ser o resultado desta parte aqui, do integrador. Aí ele pega esta, eu vou até botar ele mais perto aqui, para ficar claro que ele vem daqui. E aí, o resultado dessa, eu posso até chamar isso de Z. Por simplicidade, viu senhores, esse Z não é necessário, eu só estou introduzindo ele para ficar claro de que uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Então, uma vez que o Z foi definido, é um número, não preciso mais saber dessas entradas. Uma vez que elas foram integradas nesse Z, o número final, não interessa mais isso aqui, o que interessa é a próxima parte, essa é a parte bonita da modularidade da rede neural, do neurônio. Uma vez que essas informações foram integradas nessa parte aqui do integrador, ele passa para frente, você não precisa mais saber o que aconteceu. Aliás, se você parar para pensar, você pode perceber que podem ter diferentes entradas que geram o mesmo Z. Quer dizer, diferentes combinações de entradas que quando integradas geram a mesma resposta. Isso é outra coisa bonita. Por exemplo, se o X1 for igual, vamos supor que os dois pesos aqui são iguais, W1 igual a 20 e W2 igual a 20 também, faz de conta. Se X1 igual a 10, ponto 1 e X2 igual a 35, vai dar uma resposta. Mas se o X2 for igual a 10 e o X1 for igual a 35, se eles inverterem os valores, vai dar a mesma resposta, percebe? Porque o integrador aqui, ele gera esse sinal integrado, essa soma ponderada e depois que o Z foi feito, ele não pergunta quem era quem. Você não precisa mais saber quem era X1 e quem era X2, quanto valia exatamente X1 e X2. Uma vez integrado o sinal, ele é propagado de forma que você perde a identidade de quem foi quem que entrou, mas o que importa é que tipo de estímulo global foi dado. Isso é uma propriedade importante desse neurônio. Bom, aí fiz essa integração e gerou um Z e aí ele foi enviado para a função de transferência. Vou continuar com o nosso exemplo sigmoide, que é uma coisa assim. A sigmoide vai ser calculada, então, 1 sobre 1 mais e elevado a menos z. O resultado, vou chamar de y o resultado disso, e o resultado disso é a nossa saída y. Então, você vai ter no final aqui o seu y. tudo bem? Então, esse é o resultado do nosso neurônio. Nosso neurônio é esse monstrinho aqui. Essa parte pode ser modificada, essa aqui a gente em geral não modifica, deixa a integração desse jeito mesmo. Os pesos são parâmetros do seu neurônio também. Então, as entradas são essas, mas só as entradas não especificam o problema inteiro. O seu neurônio, ele fica especificado, totalmente especificado quando você dá os valores de ômega. Quando você dá os valores de ômega e quando você diz qual é a função de transferência, você basicamente falou qual é o seu neurônio. Tudo bem? Uma vez definindo qual é o seu neurônio, você pode até abstrair tudo isso aqui e botar uma caixa preta, falar esse aqui é meu neurônio, caixa amarela no caso. Esse é o seu neurônio, que recebe três cores, mas mentira, ele recebe duas porque a terceira é fixa, sempre um. A terceira sempre é um. Recebe duas coisas, recebe duas informações numéricas, integra elas de uma forma que está especificada pelos três parâmetros e pela função de transferência e cospe y. Teoricamente, uma vez definido o neurônio, você nem precisa ver o que tem aqui dentro mais. Tudo bem, senhores? Está sentindo? Fala, pergunta. O neurônio, você não consegue então se convir em cada bolinha dessas bolinhas? A pergunta é se o neurônio é o conjunto todo ou cada uma dessas bolinhas. É o conjunto todo. O conjunto todo. Esse aqui é o nosso neurônio. Neurônio. E ele é feito de partes. A parte das sinapses, basicamente, como é que eu peso cada entrada? Deixa eu escrever isso. Deixa eu escrever isso. Neurônio. sinapses, sinapses, que é basicamente como são vou colocar entre aspas pesadas as entradas, as entradas x vetor. Está muito feio esse x vetor. talvez eu volte para a notação de físicos mesmo. Vou botar assim, vai. Porque senão depois em casa vocês não vão entender nada. Está muito feio esse negrito. As sinapses, a parte de integração que é, entre aspas, a soma e a parte da função de transferência que recebe recebe o sinal integrado e dá resposta baseada nele. Tudo bem? Tudo isso junto é o nosso neurônio. Uma vez definido o neurônio, você não precisa mais saber como que essas três partes diferentes estão funcionando. mas para definir o neurônio você precisa dos pesos que eu vou chamar de w vetor porque você precisa de w0, w1, w2 ou se for n n entradas w0, w1, w2, wn você precisa dos w e você precisa de uma função de transferência f. A integração é sempre a soma então não precisa definir isso. São parâmetros para especificar o neurônio. Tudo bem? Fez sentido? Melhorou? Respondeu? Muito bem. Então tá. Vamos voltar aqui no nosso neurôniozinho. Então tá. Vou desenhar ele aqui embaixo de novo. Então se você quer fazer uma função de transferência sigmoide o que você tá fazendo é 1 sobre 1 mais e elevado a menos somatório de i indo de 0 até n vou deixar n genérico w i x i é isso que você esse é o resultado esse é o seu y esse é o resultado do seu neurônio sigmoide que em desenho significaria chegar x1 x2 xn e o x0 que eu tava esquecendo já todos eles chegando tô colocando genérico agora tá já não é n igual a 2 mas genérico é uma extensão do que a gente fez pra n igual a 2 todos eles chegando nas suas nas suas nas suas receptores aqui aqui tem 3 pontinhos aí todos eles enviam seu sinal por um integrador 3 pontinhos aqui porque tem n pesos tem o w0 w1 w2 e assim vai ainda tá chegando o wn uma vez feita essa continha que é essa parte aqui essa parte aqui essa parte é isso aqui ó uma vez feita esta integração ele envia a resposta que é um número só é um número só ele envia pela função nesse caso sigmoide que é 1 sobre 1 mais elevada menos 1z onde z é o numerinho que saiu daqui que é esse pedaço aqui vamos botar esse pedaço aqui todo ah não na verdade já é esse aqui né já é isso aqui tudo isso aqui tudo é o nosso z que foi integrado e é enviado pra esse cara que por sua vez finalmente dá uma saída y tudo bem deu pra entender vamos supor que eu quisesse uma outra função de transferência esse é um exemplo sigmoide é um exemplo vamos fazer uma outra vamos fazer sei lá vamos fazer uma função de transferência gaussiana que era a próxima que a gente tinha que ver vamos fazer uma função função de transferência gaussiana qual que é a função de transferência gaussiana primeiro a gente tem que definir qual que é a gaussiana o que é a gaussiana é a função desse jeito aqui não não vou botar x pra não confundir vou botar z z porque z é a saída do integrador o que é a função gaussiana é a função dessa forma aqui talvez vocês já tenham visto ela na vida sub-sigma e elevado a menos meio de x menos alguma média dividido por sigma 2 essa é a gaussiana ela tem dois parâmetros aqui o mi e o sigma que é a média e o desvio padrão parâmetros da gaussiana da gaussiana então se eu usar essa função como função de transferência agora agora eu vou desenhar de novo nosso 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 neurônio só que agora eu vou fazer só eu vou fazer bidimensional n igual a 2 só pra não dificultar muito aí depois a gente passa pro n genérico e agora eu vou mudar a função de transferência então tem o x0 que é sempre igual não esquece que ele é sempre igual a 1 vou botar até aqui do lado ele é sempre igual a 1 x0, x1 e x2 só bidimensional por enquanto eles chegam são recebidos pelo seu neurôniozinho são integrados são integrados na parte integradora dele com pesos w0, w1 e w2 uma vez integrados isso vira um número só que é enviado pra dentro dessa nova função de transferência não é mais a sigmoide é a gaussiana eu vou desenhar assim por motivos que já vão ficar claros mais tarde e finalmente a resposta y quando quando tiver a saída dessa função de transferência os parâmetros aqui são esses aqui a gente precisa desse parâmetro desse parâmetro desse parâmetro e precisa da média e do desvio padrão da nossa gaussiana eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros tudo bem? com esses 5 parâmetros o seu neurônio que é esse monstrinho aqui isso aqui seria o seu neurônio a sua caixinha o seu neurônio gaussiano fica definido tudo bem? vou mostrar qual que é a cara de uma gaussiana só pra gente só pra gente ter uma ideia de como a função é diferente da sigmoide que a gente estava mexendo antes se vocês quiserem fazer junto primeiro eu vou fazer uma sequência de números que vai desde o menos 10 até o 10 e que tem tamanho sei lá tamanho 100 100 numerinhos muito bom aí agora eu vou fazer y igual não vou fazer uma função primeiro f f gauss só pra gente saber que é a gaussiana uma função function recebe um x não vou chamar de z pra não confundir aliás eu devia ter chamado de z aqui em cima também z recebe um z recebe uma média que eu vou chamar de m recebe um desvio padrão que eu vou chamar de s e faz o que? 1 sobre raiz de pi o que mais que era? 1 sobre raiz de pi não 1 sobre 2 raiz de pi vezes 1 sobre s que é essa essa parte aqui vezes exponencial de que? de menos meio de abre parênteses x menos x menos média fecha parênteses elevado ao quadrado dividido por sigma ao quadrado muito bem acabou? acabou fechou? fechou muito bem essa é a nossa f gaussiana agora eu vou colocar em yg só pra y gaussiano vou colocar o resultado de f gauss de aliás deixa eu trocar isso aqui em vez de x pra ficar compatível com a nossa notação anterior eu vou chamar de z z vai ser a nossa sequência de números que vai de menos 10 até 10 e tem tamanho 100 tá? então vou colocar em y de gaussiana igual a f igual a f gauss gauss de yg que mais de parâmetros que eu preciso? eu preciso de uma média e de um desvio padrão só pra facilitar a nossa vida agora eu vou deixar a média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1 só pra gente ver a cara da função tá? mas isso aqui é um parâmetro eu vou deixar a média 0 desvio padrão 1 beleza agora vamos plotar pra ver como é que ficou eu quero plotar z e yg muito bem então olha só por isso que eu desenhei daquele jeito então essa é a cara de uma função gaussiana tá vendo? você vê como ela é diferente da nossa amiga sigmoide né? a sigmoide deixa eu desenhar a sigmoide de novo aqui os mesmos valores de z agora eu vou fazer fsig de fsigmoide function como é que era a sigmoide mesmo? ela precisa de um parâmetro só né? precisa entrar z não, não precisa de nenhum parâmetro ela já estava totalmente definida era um sobre um mais alguém lembra? esp de vou ter que caçar ela aqui como é que era mesmo? nossa sigmoide aqui um sobre um mais elevado a menos z muito bem então um sobre um mais esp de menos z muito bem fecha os parâmetros também beleza agora eu vou fazer ysig vou chamar fsig para todos os z muito bem fez agora vamos plotar mas pra não perder o plot anterior deixa eu abrir uma outra janela com x11 só pra gente poder pôr um do lado do outro senão ele passa por cima senão ele vai passar por cima dessa eu quero que ele faça do lado plot z e f não ysig vou fazer de outra cor cor igual a red olha só olha a diferença entre as duas funções tá vendo? uma função de ativação era do tipo se passar de zero eu ligo percebe? se passar de zero se a integração aqui se essa parte aqui passar de zero a função sigmoide liga como assim liga? passa do valor zero de saída pro valor um de saída e mais ainda ela vai fazer isso de um jeito suave de um jeito que vai subindo e não de um de um jeito duro como se for maior do que zero então um se for menor do que zero então zero ela não faz assim ela faz de um jeito suave tanto é que se der se você tirar algum valor aqui perto do sei lá zero ponto zero zero três não vai dar um vai dar alguma coisa por aqui tá vendo? ela sobe suavemente mas basicamente o que ela diz é que se for maior do que um tanto eu ligo onde ligo quer dizer um se for menor do que esse tanto eu nem começo olha como é qualitativamente diferente desta daqui o que que essa daqui tá falando? se for menor do que um tanto eu não ligo aí se for chegando perto de um valor crítico que nosso exemplo no nosso caso aqui é zero porque a gente quis botar no zero a gente pôs a média no zero porque a gente quis mas não precisava ser podia ser em outro lugar aqui nesse pedaço aqui nesse pedaço aqui eu botei a média no zero porque eu quis mas não precisava ser no zero podia ser em outro lugar enfim voltando o que que tá falando aqui qualitativamente? que a medida que você vai chegando perto do valor crítico aí do valor médio do valor de ativação ele vai aumentando ele vai respondendo cada vez mais só que se você passar muito desse valor ele volta a desativar olha só como é diferente no comportamento deles nesse aqui é passou do valor de ativação que nesse caso aqui é zero eu ligo mesmo que seja duzentos se sair duzentos ele liga se sair dez ele liga se sair cinco ele liga se sair menos dez ele não liga esse aqui é diferente se sair duzentos ele não liga se sair dez ele não liga se sair cinco ele não liga se sair menos cinco ele também não liga ele só liga ou digamos ele só tem uma resposta à medida que você chega dentro de uma janela e essa janela também foi definida está aqui quando a gente definiu a variância da nossa gaussiana a gente definiu o tamanho da janela onde o nosso neurônio responde aos seus estímulos aqui se eu mudasse para maior a janela ficaria maior poderia ficar mais gordinha tudo bem mas enfim esse aqui que a gente definiu ele está dizendo que ele só vai ativar para respostas nessa faixa muito ele não ativa pouco ele não ativa ele é mais sofisticado do que esse daqui que ativa ou não ativa eles servem para coisas diferentes tudo bem tem sentido ou não bom então então deixa eu voltar aqui no meu desenho então esse é o nosso neurônio gaussiano do mesmo jeito que tem o neurônio gaussiano com duas entradas a gente pode fazer um neurônio gaussiano com muito mais entradas vamos fazer um neurônio gaussiano genérico o neurônio gaussiano genérico ficaria assim x0 que é sempre 1 eu não vou nem escrever mais não esquece x0 é sempre 1 por definição nossa para poder tratar todo mundo dentro da soma de uma vez só não o x0 é sempre 1 ah isso entendi o que você falou para poder ter o w0 e não precisar mais do bias exatamente x1 até xn é igualzinho é a mesma coisa só que vai até n eles entram aqui nos seus receptorezinhos são multiplicados por seus devidos pesos na sinapse até chegar no último são todos deixa eu fazer são todos enviados para o integrador que integra esse sinal todo dá para a função de transferência nesse caso você entendeu agora porque eu desenhei desse jeito o simbolinho o simbolizinho da função de transferência porque é justamente a carinha a carinha da nossa função por isso que por isso que a gente desenha a função de transferência assim ou desenha assim se for uma sigmoide ou desenha assim se for with else que é para para que meio já dá a intuição do que a função faz para você como que é a ativação dela e aí uma vez feito isso aqui ele dá a nossa saída muito bem vamos escrever isso matematicamente que até agora aqui é esquematicamente um desenhinho de um neurônio vamos escrever isso matematicamente y é igual o que então y é igual a 1 sobre raiz de 2π 1 sobre sigma esse é o parâmetro que a gente chamou de 1 naquela hora mas é um parâmetro livre que tem a ver com o tamanho da janela onde ele aceita respostas e elevado a menos meio de eu vou deixar z aqui que a gente vai trocar daqui a pouco pela coisa certa menos outro parâmetro mi que é a média a gente colocou 0 aquela hora mas tem tudo a ver com onde que onde que está a janela onde que está o valor tal que ele se ativa a gente botou 0 aqui para facilitar nossa vida mas podia ser sei lá 200 menos 20 sei lá podia ser qualquer outro valor bastava mudar bastava mudar aqui ao quadrado vezes 1 sobre sigma quadrado e por que que eu deixei uma espação aqui porque isso aqui esse z na verdade é o resultado dessa integração aqui ou seja somatório de i indo desde 0 porque a gente faz com 0 agora até n de wi xi esse é o nosso esse é o nosso neurônio gaussiano nosso neurônio gaussiano nada mais é do que a resposta dessa formulinha aí você pode estar pensando pô mas se é assim por que você já não deu a formulinha logo de uma vez porque depois senhores vai começar a ficar complicado agora essa parte essa é extra agora tá você segura aí esse que eu a partir de agora que eu vou falar não era para você saber hoje é só para dar um gostinho do que vai vir imagine então que agora sem fórmulas matemáticas vai ficar difícil mas imagine então agora uma coisa assim que vai de x0 x1 e x50 vai 50 50 entradas não vamos supor que é uma imagem uma imagem vamos supor que a sua entrada é uma imagem e cada pixelzinho é uma imagem sei lá 10 por 10 pequena uma imagem 10 por 10 é um ícone é um negócio pequenininho você quer maior? não vamos botar não vamos fazer real vamos fazer mais 10 por 10 é muito xarope ninguém tem uma imagem 10 por 10 vamos botar uma imagem 255 por não precisa ser quadrado também né mas vamos fazer quadrado não vamos fazer quadrado senão você vai pensar que só pode ser quadrado vamos fazer 255 por 300 então quantas entradas tem? não sei vamos ver aqui 255 vezes 300 nossa 76.500 então vai até 76.500 desde o x0 até o x76.500 cada um dos pixelzinhos é uma entrada e agora imagina todos eles indo para o neurônio para um neurônio e aí eu vou desenhar só uma caixinha aqui para simbolizar tudo que esse neurônio faz seja lá o que tiver aqui dentro e aliás vou botar só um símbolozinho aqui assim só para você ter uma ideia do que ele faz e aí estou escondendo os detalhes de você aqui dentro agora essa é uma camada você pode ter outro neurônio aqui quem falou que a gente tem um neurônio só não é mesmo? tem o tico e tem o teco tem no mínimo dois não é verdade? então imagina que tem outro aqui agora esse neurônio aqui não precisa ser igual a esse em geral para facilitar a vida a gente faz camadas de neurônios que são todos iguais é claro mas não precisa ser você podia fazer uma mistura doida se funcionar está valendo eu acho que ninguém faz isso porque fica muito difícil mas vamos supor então vamos supor que você tem outro igualzinho aqui agora as mesmas entradas também podem ser enviadas para esse cara aqui aqui dentro esse senhor aqui ele tinha como parâmetros um ômega vetor que era ômega zero ômega ômega dois até o ômega 76.500 e esse outro cara aqui ele não precisa ter os mesmos valores ele pode ser o mesmo neurônio o mesmo tipo de neurônio mas com outros pesos de sinais um neurônio mais gordinho sei lá não, tá bom mas vamos supor um neurônio um pouco diferente que é igual mas não é igual é o mesmo tipo mas não é igual fala pode ter outro peso pode ter outro peso isso na prática assim como seria um fator de falar assim ah não eu quero tal resultado então eu preciso colocar um peso tal na prática porque assim não se eu estava já tem um eu estava vendo para a produção de Sardónio ele colocava ah seja um peso zero zero seja um seja daí eu falei tá é um zero zero mas eu acho que a sua pergunta eu vou reformular a sua pergunta ver se é isso na verdade o que você está perguntando é de onde sai essa estreia por que você vai querer fazer diferente nesse exemplo que eu estou fazendo agora porque eu estou mostrando o que é um neurônio para vocês eu só estou eu não estou dizendo de onde eles vieram eu estou dizendo que seja um neurônio que tenha os seguintes pesos só que na prática ninguém fica sonhando com os pesos adivinhando os pesos na prática os pesos são aprendidos então você tem uma rede neural burra que não sabe nada uma criancinha de três aninhos não uma criancinha de três aninhos sabe bastante um recém-nascido aliás falando de recém-nascido precisa terminar um pouquinho antes porque eu tenho hoje é dia de fazer um tração é as dez um pouquinho antes vocês não se importam hoje nós vamos descobrir é menino ou é menino mas volta foca então na prática a rede neural começa zerada vazia ela não sabe provavelmente com os pesos todos iguais e igual a um valor arbitrário aí você começa a treinar a rede ela começa a aprender ela começa a ver o mundo começa a ver exemplos começa a tropeçar e cair começa a perceber que não pode enfiar os dois dedinhos na tomada e aí ela vai calibrando os pesos para nunca mais enfiar os dois dedinhos na tomada para nunca mais mexer com o cachorro do vizinho ela vai aprendendo aí esses pesos existem algoritmos para fazer isso aí esses pesos vão chegar em algum valor isso que é aprender os pesos uma vez que eles chegarem em algum valor a sua rede neural agora sabe andar sabe ir na padaria sabe ver o troco sabe, entendeu? sabe reconhecer uma imagem sabe reconhecer o terrorista na foto sei lá sabe reconhecer o câncer porque toda vez que tiver uma bolinha estou chutando agora uma bolinha com três negocinhos dentro é câncer mas como é que a rede neural sabe isso? ela não sabe isso é isso que é legal na rede neural ela não sabe nada disso mas você ensinou ela toda vez que você recebe uma imagem que tem uma bola grande com três bolinhas dentro seja lá onde as bolinhas estiverem então isso quer dizer câncer depois que você der bastante desses exemplos para ela ela vai calibrar esses pesos de modo que ela entende isso ela vai responder um toda vez que ela encontrar bolinhas com três uma bola grande com três bolinhas dentro e aí uma vez aprendido agora você pode usar aí você pode dar imagens para ela sem você precisar olhar porque ela já te disse se é um ou se é zero entendeu? essa é uma apretação então por que eu estou falando isso? porque esses pesos eles não caem do céu eles começam hoje eles estão caindo do céu estou te dando qualquer coisa só para a gente entender como eles funcionam tudo bem? era isso que você estava perguntando mais ou menos? sim como a gente sumiu ele está perguntando se o bias também entra nessa história de aprender sim lá no começo a gente quando eu estava introduzindo eu falei imagina que você tem as entradas mas tem também um bias que é uma informação externa que não é do input ela é constante sempre aí eu falei em vez da gente ficar carregando esse bias na literatura você vai encontrar dos dois jeitos vai ter livros que não vão abrir mão do bias vai ter sempre aquele B no final e vai ter livros onde vão fazer do jeito que eu fiz que é o que eu pessoalmente gosto mais que é enfiar o bias para dentro do framework completo eu criei um W0 que é um peso também e criei uma entrada X0 que vale sempre 1 para dar na mesma que o bias só que quando eu faço isso o peso W0 ele entra no bolo de todos os outros pesos e portanto ele será aprendido também quando chegar a hora tudo bem? então agora quando eu estou falando assim seja um neurônio e o seu neurônio é desse jeito aqui puff jogo para você eu estou eu estou te falando que os pesos são W vetor quando eu digo que são W vetor eu estou falando que eu estou te dando de presente sem você discutir ainda de onde é que saiu isso estou te dando de presente uma rede já treinada W0 W1 até chegar em W700 eu estou te dando isso esse aqui também mas ele não precisa ser também tem W0 W1 até chegar em W7176500 eu também estou te dando esse de presente mas o que eu quero te dizer é que esse não precisa ser igual a esse talvez depois do treinamento eles saiam diferentes isso que é legal na rede na rede neural você não você não fica falando você não precisa pensar muito sobre o que quanto que você vai pôr em cada um você deixa o sistema se virar e ele vai atribuir valores no final que podem ser diferentes de um neurônio para o outro esse exemplo aqui é um exemplo xarope que só tem dois neurônios mas imagina isso aqui muito pior do mesmo jeito que tem um dois agora imagina em M neurônios nessa primeira camada para a simplicidade vou colocar que todos eles são desse tipo sigmoide mas os pesos não precisa imagina M desses todos recebendo as mesmas entradas vou fazer de outra cor agora agora imagina nossa vai ficar muito grande isso imagina isso aqui agora indo aqui esse aqui indo aqui esse aqui indo aqui todos os três pontinhos que eu não estou desenhando também saindo setinhas todo mundo chegando nesse cara aqui e todos os outros que estavam aqui no meio então você imagina um negócio gigante imagina agora se você pegar cada um desses aqui cada um desses neurônios e agora fizer eles serem o input de uma próxima camada de neurônio agora imagina esse cara mandando para esse agora vamos botar um outro aqui e esse outro aqui não precisa ser do mesmo tipo ele pode ser do tipo gaussiano por exemplo e aí todos está dando nada na sua cabeça já está conseguindo imaginar um negócio monstruoso desse cada imagina de novo você tem 76.500 entradas possíveis cada entrada sendo um pixel todas elas entrando em neurônios diferentes que podem ter os mesmos pesos ou não aqui tem M deles um monte M pode ser grande pode ser só 10 10 5 mas já é bastante cada uma dessas entradas mandando cada uma dessas entradas mandando informação para cada um dos neurônios e aí quando eles terminarem quando cada um terminar eles devolvem um número certo aí eu posso pegar esse número que cada um devolveu e por sua vez fazer uma próxima camada de neurônios nesse exemplo um só que recebe é como se esse cara aqui é como se esse fosse o x1' digamos assim e esse aqui vai ser o x2' e esse aqui vai ser o xm' tudo bem? essa coisa pode ficar muito grande do mesmo jeito que eu coloquei um desse imagina que eu coloquei mais 10 aí eu ficaria com uma monstruosidade desse tipo aqui imagina uma monstruosidade desse tipo 1, 2 n e aí eu posso 1, 2, 3 então aqui tem m vou fazer de outra cor imagina que tem desde x0 até xn entradas então aqui tem deixa eu ver aqui aqui vai ter n elementos que por sua vez levam para uma camada de tamanho m neurônios que depois quando terminarem jogam numa outra camada de tamanho sei lá m, n, o o e assim excessivamente imagina você fazer isso com zilhões de camadas senhores sejam apresentados ao vosso cérebro diz a lenda que o seu cérebro é assim a menos que você só tenha o tico e o teco que eu acho que não é o caso se não sentarem aqui você vai ter um monte imagina o poder dessa coisa você não acha isso bonito? fala sério pensa que o seu cérebro isso é por isso que a gente faz tudo que a gente faz imagina tudo isso com vários não estamos falando de um nem dois nem vinte estamos falando de vários e eles estão interconectados e pode ter coisa que sai daqui e entra aqui também em geral a gente não faz isso em redes neurais porque senão vai ficar muito complicado mas não é legal? várias camadas multi layers não é legal? fala uma coisa eu estava lendo uma coisa eu estava lendo e que tinha um super computador numa super universidade algum lugar assim tinha conseguido fazer o comportamento de uma abelha eu lembro alguma coisa assim eu lembro dessa da abelha que daí tinha uma rede neural muito grande e aí conseguiram a ver que era 0.0 eu lembro eu lembro claro com certeza evoluíam mas porque depois eu não vi mais sobre então uma coisa que a gente tem que lembrar é que existe um pouco de marketing um pouco de marketing em cima dessa história tem gente que diz que nós os humanos não somos só um monte de células fazendo redes neurais que existe o algo mais que existe vida fora da... eu não mas isso não é científico claro então quando você tem uma abordagem científica pra coisa você tenta fazer o que a gente chama de reducionismo vamos dividir o todo em pequenas partezinhas eu entendo o que cada uma dessas partezinhas faz isoladamente e vou tentar colocar todas elas e ver se surge uma propriedade emergente aí surge um comportamento complexo a partir de pequenas entidades simples conectadas aí os caras foram atrás disso e tentaram modelar o comportamento da abelha desse jeito e aí eles falam ah, isso é 0.1% do cérebro humano a gente sabe que não é bem assim isso é uma abordagem reducionista é uma abordagem que diz que nós somos em última instância resultado da interação dessas várias partes simples só que muitas e muito conectadas eu pessoalmente agora já estou falando de uma posição pessoal filosófica eu acredito que sim que é tudo molécula e é tudo assim mesmo tem gente que acha que não que nós somos especiais e nós temos alguma coisa que nos diferencia dos outros animais que nunca vai ser capturado por uma rede neural desse tipo porque tem o algo mais que não está sendo modelado então quando os caras falam que fizeram um supercomputador que tem 1% do cérebro do homem é conversa mole é marketing não é a mesma coisa a gente ainda não sabe a real é essa agora falando de neurociência estamos falando de redes neurais artificiais a gente não sabe ainda como a gente realmente funciona mas será que tem compro que nesse sentido chegar mais próximo assim ou assim comprofissionalmente falando essas redes neurais elas só vão fazer o que você ensinar elas vão fazer então por mais vamos supor que você tem o computador infinito cuja resposta é 42 sei lá muito grande a pergunta para todos a resposta para todas as perguntas muito bem suponha que você tem um computador que consegue fazer 42 muito bom super gigante por maior que ele seja mais complicado por mais camadas de redes neurais que você tenha o que ele vai fazer imitar exemplos é isso que ele faz imitar exemplos e diz a lenda e isso eu acredito também que o nosso cérebro é um pouco diferente nesse aspecto porque a gente não imita só exemplos a gente generaliza a partir de exemplos e cria coisas novas isso uma rede neural não vai fazer percebe como é um negócio fundamental uma rede neural ela nunca vai pegar elementos que não estavam previstos no algoritmo e gerar um novo porque o que ela faz por mais complicado que ela tem por mais camadas ela reproduz exemplos e imita alguma coisa os humanos eles fazem mais do que imitar eles são criativos e essa é a diferença fundamental entre a gente e as máquinas na minha opinião se a gente é criativo porque a gente tem um espírito e uma alma e são outros 500 eu não acredito nessa hipótese mas enfim é uma hipótese certo? que a gente tem alguma coisa a mais agora o fato é que a gente é criativo e uma rede neural não vai ser criativa nesse aspecto entendeu? faz sentido? mas chega de viajar vamos voltar aqui que a gente chega de viajar senão o pessoal de casa vai achar que esse curso aqui é baseado em cannabis sei lá vamos voltar aqui na realidade você imaginou o quão complicado pode ser isso? essas são as nossas redes neurais multicamadas imagina uma outra aqui outra aqui outra aqui mas vamos voltar na nossa gaussiana simplesinha imagina se eu quisesse no lugar disso aqui colocar esse monstro aqui ou pior esse aqui que recebe esse que recebe esse não ia ter como de jeito nenhum escrever uma expressão dessa porque dentro desse já teria outro igualzinho a esse imagina vários um dentro do outro um dentro do outro ia ficar muito difícil de escrever isso matematicamente mas do ponto de vista esquemático por pior que seja você entende você imagina as caixinhas imagina as setinhas entende o que quer dizer essa representação de entradas e camadas de neurônio se eu colocasse matematicamente desse jeito aqui só que em vez desse pedaço eu ainda colocasse um outro desse dentro desse dentro desse parece aquelas coisas de espelho sabe um que está dentro do outro que está dentro do outro que está dentro do outro aí você não ia entender nunca ia faltar letra no universo para escrever essa fala tudo bem vocês entendem o porquê da representação de neurônios dessa formulinha podia falar professor eu não quero nada disso me dá essa formulinha lógica me dá essa formulinha logo e pronto só que aí você ficaria limitado a poucos neurônios tudo bem faz sentido muito bem então com isso eu acho que vocês já estão com cara de que a parte teórica de hoje já foi bem foi suficientemente hard está na hora da gente botar a mão na massa então tá